Hoje foi o meu pior dia na escola! Papai! Ah, filha? Oi! O que houve? Por que você tá chorando? Porque, papai, eu tive o pior dia na escola! Ô, Marcinho, o que aconteceu com você? Senta aí pra conversar comigo! O que aconteceu? Papai, lembra aquele menino lá que quando você foi na escola, na reunião de professores? Eu pedi pra você ficar longe dele! Sim, lembro que tem ele! Ele me bateu e fez dodô aqui no meu braço! Ele fez o quê? Ele me bateu! Ele disse que eu sou feia! Ele disse que eu sou feia, que meu cabelo é ruim, e que meus olhos são muito brancos! E que você é feio, papai! Que meu papai não parece meu papai! Ah! Eu vou lá pegar ele! Não, calma, papai! Ai, não, 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 não! Mas eu tinha que falar! Ele faz isso com todo mundo da escola! Ele briga com todo mundo e bate em todo mundo, inclusive nas meninas! Meu bracinho tá doendo! Eu vou deitar um pouquinho! Eu vou tomar o banho! Mas, mas pera, antes de tomar o banho, eu quero fazer uma outra coisa! Eu preciso pegar uma comida! Opa! Oh, meu Deus! O que será que tem lá dentro? Que legal! O papai tem uma passagem secreta dentro de casa! Que legal! Eu quero muito ver o que tem ali, mas pra ser tão escondido deve ter alguma coisa muito sensacional! Ok, agora eu vou tomar banho mesmo! Porque eu tô todo assolando e eu não tô acreditando! Agora sim eu vou tomar banho! Ah, terminei de me arrumar! Agora sim tô toda bonitona! O papai saiu faz tempo e eu não vejo mais ele faz muito tempo! Ui, cadê o papai? Será que ele já chegou? Eu tô com tanta fominha que eu queria muito comer alguma coisinha! Será que tem alguma coisa lá em cima? Eu vou ter que empurrar a cadeira! Eu vou ter que empurrar a cadeira pra ver se eu consigo olhar! Ai, esse biquedo... Ah, tá bom! Eu vou bicar com esse biquedo aqui mesmo! Eu nem gostei dele, mas... O que importa é a intenção, como a mamãe sempre falava! Inclusive, que saudade da mamãe! Mas tudo bem, né, palhacinho? Presente muito estranho pra dar uma maquiança, né, mas... Tá tudo bem! Ai, 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 agora só espero a papazinha... Eu tô com os... Papai! E aí, Arteirinha? Como é que você tá? Eu tô bem, papai! E você? Ai, eu tô um pouco cansado! Eu queria dormir um pouco! Eu tô... Trabalhei o dia inteiro, assustei muita gente! E... E... Inclusive, eu tenho uma coisa pra te contar! O quê? 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 É outro presentinho? É outro presentinho? Você trouxe alguma coisa pra me comer? É um presente, eu tenho um presente pra você, mas senta aí! Eu tô com fome! Eu tô com fome! Calma, calma! Uma coisa de cada vez, olha só, menina! Você se lembra daquele menino que tava mexendo com você? O menino da escola? Papai, não vou falar disso de novo! Eu já falei tudo! Mas, minha filha, não poderia ter ficado daquele jeito! Ele tava mexendo muito com você! Papai, o que você quer dizer com isso? Ah, o que aconteceu foi que, assim, eu tenho esse presente aqui pra você! É a cabeça dele! Sim! Eu matei ele! Você acha mesmo que eu ia deixar um insolente como aquele mexendo com a minha filha? Ah, meu Deus! Eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô muito chateado com você, papai, mas... Agora ele não vai mais mexer com você! Mas... Mas... E a mamãe dele? A mamãe dele? Haha! Ela é a próxima! Não, papai, deixa eu ouvir! Eu só quero saber se ela não vai ficar sabendo! Ah, ela não vai ficar sabendo, não! Nem viu! Eu peguei ele quando ele tava voltando pra casa na rua escura! Hum... Entendi! Tá bom, papai! Muito obrigada, então, eu acho! Mas e minha comida? Eu tô com fome, papai! Eu vou fazer uma coisa aqui pra você comer, peraí! Eu vou ficar o dia então sem comer, papai! Deixa eu pegar uma comidinha aqui pra você, peraí! Tá bom, tá bom! Deixa eu ir aqui fora! Quer dizer, peraí, 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 peraí! Nossa senhora, eu acho que eu tô muito... Papai, eu posso ir um pouquinho ali fora? Pode, pode sim, mas volta logo que eu tô preparando a comida pra você! Tá bom! Ai, 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 ai! Um lugar que eu sempre quis ir é neste lugar aqui! Eu acho muito legal! Apesar que papai disse que a nossa casa pode cair muito fácil lá dentro! Hum... Mas é muito alto aqui! Imagina se eu caimou! Meu Deus do céu! Amanhã tem escolinha! Eu preciso ir pra escolinha! E vai ser bem melhor sem aquele menino chato lá que ficava meio tazonando todo dia! Eita, papai já tá chamando! Mas eu nem saí direito! Oi, papai! Já tô indo! Corre, 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 corre! Não posso deixar papai zangado! Oi, papai! Ah, vem aqui! Eu fiz comida pra você! Olha, tem aqui coxinha de Creeper... Hambúrguer de esqueleto... De esqueleto? E aqui tem o algodão doce! Ah, o algodão doce! É! E aí, mas tem que comer tudo o algodão doce que tem por último! Ah, o algodão doce é por último! Sim! Tem que comer a coxinha de Creeper e o hambúrguer! Ah, entendi! Tá bom, papai! Vou comer tudinho! Então come tudo aí que depois eu vou ver se você comeu tudo mesmo, hein? Tá bom, papai! Posso ir ali fora ou comer ali fora? Ah, o que que tem lá fora que você tá olhando tudo lá? Nada, ué! É porque eu fiquei em casa o dia inteiro, papai! Ué, mas exatamente! Você ficou fora o dia inteiro de casa? Quando eu chego, em vez de ficar um pouquinho com o seu papai, você vai ficar lá fora? Mas, papai! Tá bom! Ah, tá bom! O que é que você fez hoje? Bom, hoje, como eu disse, eu tava atrás desse menino há muito tempo! Eu assustei outras pessoas também que estavam achando que iam vir pro nosso mundo de boa! E deu muito trabalheira! Deu muito trabalheira! Assustar todo mundo! Entendi! Ah, o que que eu... É... Tá, tá bom! Eu esqueci que eu ia falar, eu ia falar alguma coisa muito importante, mas papai, eu vou lá no meu cotinho! Tá, tudo bem! Enquanto isso, eu vou limpando aqui a cozinha! Tá bom! Ai, meu Deus, eu preciso dar o jeito de jogar isso aqui fora! Isso é horrível! Papai já me fez comer uma vez! E é muuuito ruim! Nossa Senhora! E o pior é que eu não sei nem qual desculpa eu vou dar! Se eu falar que tem um bicho dentro desses coisos, ele não vai ligar porque ele gosta de comer bicho! Então eu não sei! Talvez se eu jogar dentro da privada... Ah, mas isso pode entupir a privada! Eu não posso fazer isso nem em casa, nem em nenhum lugar! Porque sempre entope a privada! E aí, coitado de quem vai limpar, né? Ih, meu Deus! Tá, mas eu não sei como é que eu vou fazer! Papai vai vir... Ah, já sei! Eu vou colocar aqui na minha caixinha de brinquedo! Eu acho que ele não vai verificar aqui! É... Tá! Ah, nossa! Eu vou falar pra ele, né? Que eu já... Filha! Oi! É... O que que você tava fazendo aí? É... Nada! Ah, papai! E você? O que que você tava fazendo lá embaixo? Ah, eu vim te trazer um outro presente! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Bom, vem até aqui! Eu comprei pra você, pra você estrear ela, indo com ela pra escola! Ah! Que linda, papai! É uma coroa de diamante! Sim! Uma coroa de diamante que inclusive foi muito caro! Você tem que tomar muito cuidado com ela! Tá bom! É porque eu sou uma princesa! Né, papai? Sim! Só que princesas, é... Não fazem uma coisa! O quê? Não te assustar! Que susto, papai! Você tem muito o que aprender ainda, menina! Calma, desculpa, desculpa! Olha só! Você tá crescendo e você logo, logo vai precisar tomar o meu lugar! Você vai ter que assustar muita gente também! Um dia você vai ter sua família e você vai ter que cuidar dos seus filhos e ensinar eles a assustarem também! Mas, papai! Assustar criança não é legal! Mas eu fiz isso pra você começar a se acostumar! Não foi legal! Para de rir! Não é engraçado! Tá, tudo bem! Me desculpa, vai! Me desculpa! Mas é o que eu disse! Você tem que começar a se acostumar e você não pode deixar mais ninguém mexer com você na escola! Dessa vez, você... Da próxima vez que alguém mexer com você, assusta a pessoa e pega ela e bate nela ou não sei, faz alguma coisa que lá não mexe mais com você! Você tá me entendendo? Filho de Erobrine, não pode ter medo de ninguém! Você tem que causar o medo, não ter medo de ninguém! Tá bom, papai! Porque eu não vou estar aqui pra cima pra poder resolver todos os seus problemas não, menina! Você tem que resolver... Pera aí! Você comeu tudo da comida? Ah, comi, papai! Agora só faltou o gordo doce! Como é que você comeu tão rápido que eu não vi? Ah, papai, eu falei, né? Eu fiquei o dia inteiro sem dormir, sem comer, quer dizer, e aí eu comi! Tá, tudo bem! Tocou muito de fome! Amanhã eu vou te levar pra você assustar as pessoas! Sério? Sério! Eu quei... E você vai ter que assustar todas elas! Eu não quero viver você com medo e nem chorando porque tá dando medo das pessoas nós, tá entendendo? Você não pode ser boazinha! Filha de Erobrine, mal é! Papai, uma pergunta! Quando é que você vai me ensinar a aparecer em outro lugar assim? Piu! Então, isso vem depois do treinamento de assustar as pessoas! Ah, tá bom, então... Quer ver? Fica aí pra você, viu? Olha só! Ué, cadê o papai? Será que eu posso descer? Ai! Que susto, papai! Não faz isso! Isso não é negão! Tá, mas é o que eu tô te falando. Depois que você aprender a assustar as pessoas, você vai aprender o poder de teletransportar pra elas, certo? Hum, tá bom, então... E depois dessa fase, eu vou te ensinar também a virar bichos, pra você enganar as pessoas e pegar elas desprevenidas. Hum, eu vou poder virar um coelhinho? Ô, você tá de brincadeira comigo? Coelho é assustado desde quando das pessoas? Ah, é... Coelho é muito assustador, tá bom? Você tem que virar... É um urso, um leão, alguma coisa, um animal feroz. Mas coelho é muito feroz. Tá, vai, tudo bem. Eu deixo você virar o coelho, mas tem que ser um coelho muito assustador e com dentes afiados, tudo bem? Tá bom! Então tá. Olha, eu vou lá fazer mais uma coxinha, já que você comeu tudo, você tá com fome ainda, não tá? Então eu vou lá fazer mais uma coxinha. Ah, não, papai! Nossa! Já encia a pança! Oi, meu pança tá muito grande, tá cheiaço! É, eu tô vendo. Logo, logo eu acho que você vai precisar fazer uma dietinha. Ei, papai! Eu tô brincando, eu tô brincando. Mas eu não tô com fome, tá bom? Pode fazer uma coxinha pra você. Tá, eu vou fazer uma pra mim aqui, então. Tá. Mas agora eu tô curiosa pra vir ali dentro, porque eu vi o papai entrando ali, só que pra isso eu preciso... Ué, o que que foi isso? Papai? O papai foi embora e nem avisou? Droga, ele tocou a porta, ele tocou a porta. Mas será que ele vai demorar pra voltar? Porque eu quero, eu quero ver o que que tem ali. Tá, eu acho que ele vai demorar. Deixa eu empurrar. Aí, ok. Eu peguei aqui e já tenho que botar... Ai, eu vi o papai na janela. Ai, meu Deus. Tá, eu quero descer aqui. Ai, ok. Desci. Ah! Que susto! Nossa, esse é o esconderijo do papai! Ah! Ai, meu Deus! O que que é isso? Tem um monte de gente aqui! Terra, terra animal! Ai, meu Deus! Tá, deixa eu subir daqui logo e nunca mais eu vou entrar. Ai, eu não tô conseguindo subir! Ah, papai! Não, eu não posso chamar o papai. Ai, meu Deus. Se papai descobrir, eu tô morta, eu tô frita. Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, meu... Tá, só devagar e sempre, devagar e sempre... Ah! É... Nossa! Oi, papai! O que que eu te falei pra não descer lá embaixo? Desculpa, papai! Agora eu tô muito furioso! Não, papai! É porque... Porque eu... Pai, eu... Fala agora pro seu quarto! Ai, toma! Eu não posso deixar o papai furioso. Quando ele tá furioso, ele faz coisa muito assustadora! Pai, eu não descer la nostalgia! Obrigado.